Vamos lá, senhores, retornando então do nosso intervalo, a gente na primeira parte da aula falou sobre a caracterização do empresário, falamos sobre a legislação empresarial, a questão do registro e os excluídos do regime jurídico empresarial. Em continuidade, nós vamos agora tratar das espécies de empresário. E esse é um ponto muito importante, na verdade, como todos que nós veremos aqui, naturalmente tudo que é falado em aula é absolutamente imprescindível, vai ajudar bastante vocês no dia do exame de ordem. Existem três espécies de empresário, empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. Todos os empreendimentos que nós conhecemos aí, são titularizados necessariamente ou por um empresário individual, ou por uma sociedade empresária, ou por uma EIRELI. Necessariamente por um desses, apenas por um desses. Então, quando o sujeito vai empreender, ele tem que fazer uma opção, optar por uma dessas três espécies. Quando a gente fala em empresário, e eu uso, eu uso a expressão empresário como um gênero que comporta essas três espécies. Vocês podem encontrar na doutrina a palavra empresário sendo usada na acepção do empresário individual, num sentido estrito, né? Empresário para designar um empresário individual. Mas colocando o empresário como gênero, a gente consegue, então, extrair essas três espécies. Essas três formas de exercício da atividade econômica. Todos os empreendimentos se organizam juridicamente sob uma dessas formas. Ok? Qual a diferença, grosso modo, entre cada uma dessas figuras? Empresário individual é a pessoa física que exerce a atividade econômica organizada. Empresário individual é a pessoa física que exerce a atividade econômica organizada. Sociedade empresária é uma pessoa jurídica constituída por dois ou mais sócios. Cuidado! Muito cuidado! Essa noção ligeira de sociedade empresária, ela está correta, mas ela não é absoluta. Ela comporta exceções. E às vezes aquele sujeito só assistiu a aula até aqui, daqui a pouco deu uma cochilada, foi embora mais cedo, desligou o computador. E não viu a sequência, onde eu vou falar das exceções. Porque às vezes a sociedade não é uma pessoa jurídica. E às vezes a sociedade não tem dois ou mais sócios. Mas isso é exceção. Normalmente a sociedade é uma pessoa jurídica que tem dois ou mais sócios. Mas saibam que essa regra tem exceção. E por último a Eirele, que é uma pessoa jurídica instituída por um único titular. Instituída por um único titular. Então hoje nós temos essas três possibilidades. Vamos pegar a primeira. Tudo que eu falar agora, ou tudo que eu falar a partir de agora, se refere exclusivamente ao empresário individual. Quem é o empresário individual? Empresário individual é a pessoa física que exerce a atividade econômica organizada. Qual é o teu nome, Gabriel? Então, Gabriel Posebon. O Gabriel identificou aquela oportunidade. Ele não confia em ninguém. Não tem amigos, não tem garotas. Tem dinheiro e conhecimento suficiente. Ele hoje até poderia construir uma Eirele. Mas ele preferiu se inscrever como empresário individual. E os dados estatísticos da junta demonstram que a gente tem uma gama muito grande de empresário individual. Muito mais do que deveríamos ter. Por diversas razões. Razões econômicas, razões de informação ou falta de informação. Razões que ser empresário individual é muito melhor que ser autônomo. Às vezes o empresário individual acaba sendo um subterfúgio para quem é autônomo. Às vezes até um empregado que acaba se inscrevendo como empresário para mascarar uma relação de emprego. Mas essa é uma outra discussão. O fato é que existe um contingente muito grande de empresário individual. Empresário individual é uma pessoa física que exerce atividade econômica organizada. Vamos pegar os legítimos. Não tem sócios. Você já viram o requerimento de inscrição de empresário individual? Sim ou não? É um cadastro de loja. É um formulário. É um requerimento de inscrição. Tu preenche lá os teus dados pessoais com algumas peculiaridades. Nome empresarial, capital social, protocolo em quatro vias, cópia da RG, CPF, paga as taxas. Virou empresário individual. É um cadastro de loja com algumas peculiaridades. Empresário individual tem CNPJ? Sim ou não? Sim. Tem. O que é o CNPJ? Cadastro pessoal de pessoa jurídica. Empresário individual é pessoa jurídica? Sim ou não? Sim. O que está escrito lá na lâmina? Sim. E embaixo ali? Não é pessoa jurídica. E aí, senhores? Como é que vocês me explicam isso? É ou não é pessoa jurídica? É pessoa física equiparada. É pessoa jurídica ou não é pessoa jurídica? Sim ou não? Hã? Eu posso estar enganado, né, senhores? Vamos lá. Independente de vocês acharem que sim ou que não, como é que vocês me provam que o empresário individual é pessoa jurídica? Ou como é que vocês me provam que ele não é pessoa jurídica? Quem acha que é, me prova que é. Por que que acha que é? Quem acha que não é, me prova por que que não é. Qual é o fundamento de vocês? Se vocês tivessem que explicar para um acadêmico que está no segundo semestre da faculdade. Pessoa física praticando atos de comércio? Hã? Pessoa física praticando atos de comércio. Mas é pessoa jurídica ou não é? Não necessariamente. Não necessariamente ou não é? Hã? Não é. Qual é o teu nome? Rafael. Rafael. A gente está discutindo aqui se o empresário individual é ou não é pessoa jurídica. Quem é que define quem são as pessoas jurídicas de direito privado? Sou eu que defino? Código civil. Muito bem. Não sou eu, né? Não sou eu. É o código. Qual o artigo do código civil? 44. Muito bem, Rafael. Excelente. O que que diz o 44? Porra. Porra. São pessoas jurídicas de direito privado. As associações. Inciso 1. As associações. Empresário individual é associação? Não. Associação é reunião de pessoas para fins não econômicos. Inciso 2. Sociedades. Empresário individual é a sociedade? Sociedade é reunião de pessoas para fins econômicos. Inciso 3. Fundações. Empresário individual é uma fundação? Fundação é a afetação de um patrimônio, uma finalidade filantrópica, religiosa, cultural. E depois do 4 ao 6 só vem bobagem. O que que vem o 4? Organizações religiosas. Depois vem partidos políticos. E por último. Olha o que que vem por último. As empresas individuais e responsabilidades limitadas. A Eirele. A Eirele. Eu não sei nada sobre a Eirele. Nada, 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 nada. Não sei. Não quero saber. Tenho muita raiva de quem sabe alguma coisa sobre a Eirele. Mas uma coisa eu sei sobre a Eirele. O que que eu sei sobre a Eirele? Como é que eu sei que a Eirele é pessoa jurídica? Porque eu li o 44. Quando veio a lei 12.441, eles alteraram o 44. O legislador quis que a Eirele fosse uma pessoa jurídica. Por isso que está na lâmina. Na lâmina anterior. A Eirele é uma pessoa jurídica. Não tirei da minha cabeça isso. Eu tirei do 44. E por que que está na lâmina que o empresário individual não é pessoa jurídica? Porque ele não está no 44. Simples assim. O que significa o seguinte, Rafael. Quando o Gabriel se inscreve na junta. Como empresário individual. Se valendo da personalidade jurídica que ele adquiriu. Quando? O Rafael Posebon. Pessoa física, pessoa natural. Tem personalidade jurídica? Sim ou não? Sim ou não? Desde quando? Sim ou não? Personalidade jurídica. Artigo 1º. Sim. Todo ser humano é capaz de direitos na ordem civil. Todo ser humano tem personalidade jurídica. Não confundam pessoa jurídica com personalidade. A personalidade, que é um atributo de todo ser humano. Todo ser humano é reconhecido pela ordem jurídica como sujeito de direitos. Também vai ser um atributo de entes não humanos. De reireles, de sociedades, de associações. Esse reconhecimento como sujeito de direitos. Mas enfim, todo ser humano tem personalidade jurídica. As vezes o que o incapaz não vai ter é a capacidade de fato, capacidade de exercício. Mas o menor de idade, ele tem capacidade jurídica. Ele pode ter conta em banco, ele pode ter um carro, ele pode ter CPF. Sim ou não? Pode ser proprietário de um imóvel. Sim? A gente vai ver depois que ele não pode ser empresário. Para ser empresário individual tem que estar no pleno gozo da capacidade civil. Mas enfim, o Gabriel, se valendo da personalidade jurídica que ele adquiriu no nascimento, o Gabriel se inscreveu na junta como empresário individual. E sabe o que aconteceu, senhores? Nada. Continua sendo o mesmo Gabriel. Não surgiu um novo sujeito de direitos. Não surgiu uma nova pessoa. Continua sendo o mesmo Gabriel. O Gabriel que tem uma fazenda em Cachoeira, que tem uma casa na praia, que tem um apartamento em Gramado, que tem uma BMW que ele vem para as aulas dirigindo. O melhor partido aqui do curso é o Gabriel. Mas enfim, É o mesmo Gabriel. Empresário individual não é pessoa jurídica. Não existe um outro sujeito de direitos. E por isso, senhores, o empresário individual explora uma empresa? Sim. É a pessoa física que é titular daquela empresa. Percebem? Lembrando que empresa não é sinônimo de pessoa jurídica, nem sinônimo de sociedade. A empresa é tudo aquilo que o Gabriel faz para vender a comida. Aquele empreendimento, aquela atividade que ele exerce. Então, a própria pessoa física, a própria pessoa natural vai ser titular da empresa. O nome empresarial é baseado no nome civil, não tem LTDA nem SA. Então vai ser Gabriel Posebon, G. Posebon. É muito fácil identificar quando você está litigando contra um empresário individual, porque não tem LTDA nem SA, nem EIRELI. É só o nome civil, por extenso ou abreviado, podendo ter algum apelido, alguma outra expressão. E a responsabilidade patrimonial é ilimitada, é ampla, é absoluta. Todos os bens do Gabriel respondem pelas dívidas. Se aquele empreendimento, se aquele restaurante dá um tufo, dá um prejuízo, a fazenda em Cachoeira, a casa na praia, o apartamento em Gramado, a BMW, tudo isso responde. Independentemente de qualquer formalidade, independentemente de sacanagem, de fraude, de abuso, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, é um erro grosseiro pedir a desconsideração de um empresário individual. Por quê? Porque não tem personalidade nenhuma a ser desconsiderada. É o próprio Gabriel. Ele responde com todos os seus bens. Eu mesmo, lá na fazenda, já pedi redirecionamento no caso de empresário individual. Culpa de estagiário, né? Como sempre. Como sempre. Mas enfim, aí a gente tem que revisar aquele monte de coisa, passa batido. Depois o tribunal ocorre, não, peraí um pouquinho, não tem nada de redirecionamento aqui. Se tu está executando um empresário individual, tu pode pedir Bacenjudi, no CPF e no CNPJ. Se tu está executando um empresário individual, tu pode pedir Renajude no CPF e no CNPJ. Independente de redirecionamento, independente de desconsideração. Percebem isso? Todos os bens respondem. Artigo 391 do Código Civil e 591 do CPC. Estão entendendo, senhores? Olha só, boa pergunta, Gabriel. Tá, professor, mas essa é a história do CNPJ. Quem é que administra o CNPJ, senhores? Quem é que autore o CNPJ para as pessoas? Receita Federal. É um número de identificação para fins fiscais. Serve para fiscalização tributária. Não é o CNPJ que faz alguém, pessoa jurídica. Vou te dar um exemplo, Gabriel. Alguém aqui já foi candidato a vereador? Candidato a vereador tem CNPJ. Para facilitar a separação, o que é doação de campanha e o que não é. Condomínio. O que é condomínio, senhores? Condomínio é pessoa jurídica? Sim ou não? O que é condomínio? O que é condomínio? Alguém me define condomínio em meia dúzia de palavras? Associação, normalmente, é bairro, assim, porque é uma associação. O que é que caracteriza? A relação entre os condôminos vem do quê? Nasce da onde? Cai direito civil na OAB, senhores? Sim ou não? Vem da onde, senhores? Como é que eu sei que eu sou condomínio? Depende da minha vontade ser condomínio? Vem do quê? Mas da onde que nasce? Co-propiedade, não é isso? Co-propiedade. Sim? Uma comunhão entre proprietários. Proprietário de uma coisa, claro, tu pode até ter unidades individualizadas, mas, em princípio, um condomínio é algo que se estabelece porque tem mais de um sujeito proprietário de uma mesma coisa. Ponto. Condomínio é pessoa jurídica? Não. Mas recebe CNPJ, por várias razões, para facilitar. E aí o Rafael usou uma expressão que está lá no regulamento do Imposto de Renda, assim, equiparado. E equiparado já transmite essa ideia. Não é pessoa jurídica, mas é tratado como se fosse. Ok? O empresário individual, ele recebe por isso porque ele recebe um tratamento como se fosse uma pessoa jurídica, mas ele não é. Ok? Entenderam isso? Podemos ir adiante? Ainda sobre empresário individual, não sei se entendeu, Gabriel, recebe só para fins fiscais, tá? Ainda sobre empresário individual, tem alguns artigos interessantes que podem aparecer na prova. Eu me refiro 974 e seguintes. O que dizem os artigos 974 e seguintes? Alguém lê para mim, faz favor. Pelo menos o caput do 974. Só o caput, faz favor. Poderá um capaz, por meio de representante, ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida, por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de lã. Obrigado, Viviane. Lê o 972 antes, por favor. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem no pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Podem exercer atividade de empresários que estiverem no pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. O Código Civil do 966 ao 980, ele trata do empresário individual, via de regra. Aí vem o 980A, que trata da IRELE. E no 981, começa a tratar das sociedades. Então, esses artigos que vão do 966 até o 980, via de regra, que se destinam exclusivamente ao empresário individual. E aí vem o 972 assim, podem ser empresários que estiverem no pleno gozo da capacidade civil. Ou seja, a regra é que o incapaz, o incapaz não pode ser empresário. Essa é a regra. Não pode ser empresário. E quando eu falo empresário, eu estou me referindo a empresário individual. Eu não estou falando de ser sócio de sociedade. Estou falando especificamente dessa espécie, empresário individual. Então, alguém que não está no pleno gozo da capacidade civil, um menor de 18 anos, alguém que não tem o seu discernimento, agora a gente tem o estatuto do... Tem o estatuto do deficiente, não é isso? Que mudou algumas coisas aí. Até já passei os olhos nesse estatuto, mudou algumas coisas. Lá no artigo 3º e 4º, bem relevantes, né? Mas enfim, o que que tem no 974? Tu só pode, o incapaz, não pode ser empresário individual. Exceção. 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 Quando? Receber por herança ou incapacidade incapacidade superviniente superviniente receber por herança ou incapacidade superviniente. O que que significa isso? Pra ser empresário individual tem que estar no pleno gozo da capacidade civil. Se eu não estou no pleno gozo, eu posso ir com o pai, com a mãe, ter ordem do juiz, não adianta nada. O incapaz só vai poder ser empresário se ele receber por herança aquele empreendimento de um outro empresário individual. Então, o João era empresário individual, o João morreu, deixou pro Júnior. O Júnior tem 6 anos. Bom, o Júnior tendo recebido aquele empreendimento que era explorado por um empresário individual, ele vai poder ser empresário individual. Ou, o João é empresário individual, teve uma esquema cerebral, teve um AVC, nunca mais vai conseguir exprimir a sua vontade, vai ficar pro resto da vida em cima de uma cama. Ele pode continuar sendo empresário. Incapacidade supervinente. Nesses casos, o que vai acontecer? Vai ser precedido de autorização judicial que avaliará os riscos da empresa. Sim ou não? e ainda estabelece uma limitação da responsabilidade patrimonial desse incapaz. Não ficam sujeitos aos riscos da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da interdição ou da sucessão, desde que estranhos ao acervo daquela. devendo constar no alvará que conceder autorização. Parágrafo 2º do 974. Sim? Entenderam alguma coisa que eu falei aqui, senhores? Hã? E já que a gente está aqui no 974, a gente pode ler o parágrafo 3º do 974, que fala de uma outra espécie de empresário, não tem nada a ver com empresário individual, mas é interessante para vocês. o que que diz o parágrafo 3º? do 974? Parágrafo 3º? Parágrafo 3º? Parágrafo 3º? Vamos, senhores. Parágrafo 3º. O registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. O capital social esteja totalmente integralizado, ele esteja devidamente representado ou assistido e ele não tenha poderes de administrador. Sim? Então, incapaz pode ser sócio de sociedade? Sim. Desde que o capital esteja totalmente integralizado, desde que ele não tenha poderes de administrador e desde que ele esteja devidamente assistido representado. Existe um outro artigo que interessa para a gente que é o 1030, que diz o quê? Sem brigas. Alguém pegue e lê de uma vez. O que que diz? O salvo incapacidade supervinente como motivador de exclusão do sócio. Eu posso excluir o meu sócio que se tornar incapaz. Então, nós construímos uma sociedade, todos estavam no pleno gozo, um deles se tornou incapaz. É uma causa de exclusão judicial. Ok? Claro que eu não vou poder aplicar o 1030 se o meu sócio já era incapaz, não vou querer, incapacidade supervinente. Entenderam isso? E ainda, e ainda, quando morre, quando morre um sócio, o ingresso de um incapaz na sociedade vai depender daí do 1028. Tá? Não é a regra, mas é independente do herdeiro ser incapaz ou não. O que eu estou falando aqui, o incapaz, ele pode ser empresário individual se ele receber por herança. Agora, Viviane e demais colegas, se ele for receber por herança, não o empreendimento explorado por um empresário individual, mas as cotas de uma sociedade, aí a regra que vai incidir não é a do 974, é a regra do 1028. Ok? Uma coisa é tu receber por herança o empreendimento explorado por um empresário individual. Aí tu tem que estar no pleno gozo da capacidade civil ou, mesmo que tu seja incapaz, tu vai poder ser empresário. Claro que tu não vai praticar nenhum ato, vai ter um administrador que vai ser nomeado. Recebeu por herança um empreendimento que era explorado por um empresário individual. Outra coisa é o sujeito que deixou a herança, ele não era empresário individual, mas ele era sócio de uma sociedade. Aí o herdeiro vai ou não ingressar nessa sociedade dependendo do artigo 1028. E aí a gente vai falar sobre o 1028, Viviane, mais adiante. Não na aula de hoje, mas na próxima aula eu prometo que eu falo do 1028. Pode me cobrar. Entenderam o que eu falei, senhores? Então tá. Falamos do 974, então, que o incapaz pode ser empresário individual se receber por herança ou se a incapacidade for supervinente. E ainda o 972, que a Viviane leu, diz que tem que estar no pleno gozo da capacidade civil e não ser legalmente impedido. Não é isso? Qual a diferença entre incapacidade e impedimento? Qual a diferença entre incapacidade e impedimento? Vamos melhorar isso aí, senhores. Vamos melhorar. Não. O incapaz é um sujeito que é protegido pela ordem jurídica. Ok? É um sujeito que não tem discernimento. Se ele fosse empreender, ele seria lesado. Então ele é um hipossuficiente, um vulnerável. A norma de proibição aqui vem a favor dele. Diferente do impedido. O impedido é alguém que está no pleno gozo da capacidade civil. Mas por razões éticas, por razões morais, para a proteção da ordem pública, da moral, dos bons costumes, da sociedade, ele está impedido. Exemplo de impedimento. Eu, servidor público federal, procurador da fazenda nacional, não posso ser empresário individual. Estou legalmente impedido de ser. Membros da magistratura, do Ministério Público, servidores estaduais, servidores municipais, civis e militares, estão impedidos de ser empresário individual. Podem ser sócios de sociedade? Sim. desde que não tenham poderes de administrador. Eu não posso ser empresário individual, mas eu posso ser sócio de sociedade, desde que eu não tenha poderes de administrador. Entenderam isso? Sim ou não? Então vamos adiante. Fala, Viviane. Esse administrador é o diretor? Vamos falar sobre ele. Em alguns, dentro de alguns instantes, na hora de hoje, ainda. Pode ser? Esqueçam agora empresário individual. Agora nós vamos falar sobre a outra espécie de empresário. conceito de sociedade. Conceito de sociedade que está no artigo 981 do Código Civil. O que diz o artigo 981 do Código Civil? Alguém lê para mim, por favor, senhores. Você leva o contrato de sociedade com as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e com os serviços para o exercício de atividade econômica e a partida entre si dos resultados. De novo, para mim, Davi o Mar, é isso? Isso. Por favor. Você leva o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com seus bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partida entre si dos resultados. Está ótimo, obrigado. Várias e várias e várias considerações sobre esse artigo. Prestem atenção, senhores. Não vim aqui para falar abobrinha. Tudo é importante. celebra o contrato de sociedade às pessoas no plural. Ou seja, a criação de uma sociedade pressupõe o ato de manifestação de vontade de duas ou mais pessoas. Em regra, a sociedade sempre foi um instrumento para a realização de aspirações coletivas. Duas ou mais pessoas se reúnem, conjugam esforços, têm um objetivo em comum, então, cria uma sociedade se esse objetivo é econômico. Sim? Essa é a regra. Excepcionalmente, porém, existe a chamada sociedade unipessoal. Uma sociedade construída por um único sócio. Existe ou não existe, senhores? Existe. A gente pode falar, e eu não estou falando da ERELE, tá? Eu estou falando de sociedade unipessoal. E a gente pode falar em sociedade unipessoal. originária ou supervinente. Ou seja, a originária supervinente, que também é conhecida como derivada. Supervinente ou derivada. e a originária é aquela que, desde o início, conta com apenas um sócio. Exemplos. Só existem dois exemplos de sociedade unipessoal originária. A subsidiária integral e a empresa pública. Vamos colocar primeiro a empresa pública e depois a subsidiária integral. Empresa pública e a subsidiária integral. o que é a empresa pública, senhores? A empresa pública é uma sociedade que tem como único titular a União, o Estado ou o Município. Ela é uma sociedade que tem 100% do seu capital nas mãos da União, Estado ou Município. É uma figura que interessa muito mais ao direito administrativo do que ao direito empresarial. Tem o decreto 200 de 66, se não me falha a memória, que regula empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista, fundações, é isso? Esse mesmo decretão define lá a empresa pública. Aí a gente tem RFFSA, Rede Ferroviária Federal, uma das primeiras empresas públicas. A gente tem a Caixa Econômica Federal, a gente tem o SERP, o Serviço de Processamento de Dados da União, todos esses exemplos de empresas públicas. Ok? No que interessa para o direito empresarial é que a empresa pública pode ser citada como um exemplo de sociedade unipessoal originária. Sociedade que tem um único acionista. O segundo exemplo é a chamada sociedade subsidiária integral, que está regulada a partir do artigo 251 da lei das S.A. A subsidiária integral é uma sociedade que tem como único acionista uma outra sociedade brasileira. Nenhum de nós, pessoas físicas, nenhum de nós, pessoas naturais, pode constituir uma subsidiária integral. uma sociedade estrangeira que vem operar no Brasil não pode construir uma subsidiária integral. Só uma outra sociedade brasileira é que pode criar uma subsidiária integral. Então, é uma sociedade que tem como único acionista uma outra sociedade brasileira. artigo 251 da lei das S.A. Já nasce no contexto de grupo societário, dos grandes conglomerados econômicos. Ela é totalmente controlada por outra sociedade. Bancos adotam muito a figura de subsidiária integral. Em corporações, às vezes, se usa a figura da subsidiária integral. A Petrobras trabalha com subsidiária integral. 251 da lei das S.A. E aí eles colocam na prova sociedade que tem como único acionista uma outra sociedade brasileira. Gabarito, subsidiária integral. Ou, são exemplos de sociedade unipessoais originárias. Gabarito, empresa pública e sociedade subsidiária integral. Entenderam o que eu falei? É isso que vão cobrar de vocês. É assim que vão perguntar. Tá bom? ainda nós temos a sociedade unipessoal derivada ou superviniente. Como é que acontece isso? Uma sociedade foi regularmente construída com dois, três, quatro, cinco sócios. Um morreu, o outro se retirou, o outro foi excluído da sociedade e o outro cedeu as suas cotas. Sobrou só um remanescente. Pode ficar um único sócio nessa sociedade? Sim ou não? Sim ou não? Por quanto tempo? Não. O dobro. Sim. O que que diz o artigo 1033 inciso quarto do Código Civil? Alguém lê pra mim o capo tinha o inciso quarto, por favor. Artigo 1033 Dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Inciso quatro 304 Por favor. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. A falta de pluralidade não reconstituída no prazo de 180 dias. Ou seja, se eu fiquei sozinho na sociedade, a lei me dá o prazo de 180 dias, numa leitura contrária do censo, até 180 dias para reconstituir a pluralidade. Então, a unipessoalidade derivada ou supervinente, ela é tolerada, ela é admitida de maneira temporária, de maneira provisória, sempre com a expectativa de se recompor a pluralidade de sócio. Sim? O que eu acho uma exigência absolutamente esdrúxula, né? E é fácil de mostrar que é uma exigência esdrúxula. Eu simplesmente convido a Adalvimara para ser minha sócia dentro dos 180 dias, lá no último dia do prazo, Adalvimara entra, reconstrui a pluralidade ou não? Sim ou não? Hã? Sim. Sim, eu tenho até 180 dias sem a pluralidade. Viramos dois de novo, né? Dois sócios. Aí, no dia seguinte, Adalvimara se retira. Ganhei mais 180 dias, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por isso aí, eu quero dizer que é fácil de ser burlado, entende? Eu boto alguém lá só para quebrar um galho e essa pessoa se retira um dia... É um... Hã? Aí foi um ano. E aí, Adalvimara, entra de novo, sai de novo, pode sair até no mesmo dia. Vai lá quando abriu a junta, entrou, aí brigamos, saiu. Percebe? Não faz sentido. É mais uma daquelas exigências formais que é totalmente desnecessário. Por isso que eu, particularmente, sou a favor da sociedade unipessoal originária, construída desde o início, ou quando ela fica superviniente, que não precisasse reconstruir a pluralidade. Mas, ao invés disso, fizeram a tal da Eirele, que eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia. Mas, enfim, entenderam a unipessoalidade derivada? Sim? 180 dias. Na lei das S.A.s, no 206, inciso 1º, a linha D, eu acho que é isso. Tem lá, que a sociedade pode ficar com um acionista no espaço que mediar entre duas assembleias. Tu tem uma assembleia para constatar a unipessoalidade e outra assembleia, ou até a outra assembleia, para reconstituir. Como tu não tem muito, tem um prazo flexível para a realização das assembleias e como a unipessoalidade pode ter acontecido, não sabe quando entre uma e outra, a doutrina calcula que pode ficar unipessoal entre dez meses e dois anos e pouco, dependendo de quando aconteceu e quando vai realizar a assembleia e tal. Enfim, mas é o espaço que mediar entre duas assembleias nas S.A.s. Nas limitadas e na sociedade simples, o prazo é 180 dias. Sim? Ainda aproveitando que a gente está aqui no 1033, a gente pode ler o parágrafo único, não custa nada, e é importante. O que diz o parágrafo único do 1033? Ele traz uma figura que é a chamada transformação atípica. O que é a transformação atípica? Olhem aqui para a lâmina. A gente tem as três espécies de empresário, sociedades, EIRELIS e empresário individual. A transformação é o instituto típico das sociedades. A gente vai ver, na nossa próxima aula, os chamados tipos societários, limitada, S.A., comandita, nome coletivo, sociedade em comum, S.C.P. A transformação é a mudança de tipo societário, é a mudança de roupa da sociedade. A LTDA se transforma em S.A., S.A. se transforma em comandita, comandita se transforma em limitada. Se a gente pegar o 1033, o 968, parágrafo terceiro, e o 980A, parágrafo terceiro, são três artigos, um que está situado dentro do direito societário, outro que fala para as EIRELIS, e outro que fala para o empresário individual, dizendo que tu pode se transformar de uma espécie de empresário para outro. Se vocês leram o parágrafo único do 1033, lá está escrito, não se aplica o disposto no inciso 4, se dentro do prazo de 180 dias, o sócio remanescente requerer a transformação do registro de sociedade em registro de empresário individual ou de EIRELIS. É isso, Rafael? Sim ou não? Sim. Então, o sócio único pode transformar aquela sociedade numa EIRELIS ou num empresário individual. Se tu é um empresário individual, tu pode admitir um sócio e transformar o teu registro de empresário individual em sociedade empresária. Se tu é uma sociedade empresária e ficou só com um sócio, tu pode transformar aquela sociedade em EIRELIS. Se tu é uma EIRELIS e admitiu um sócio, tu pode transformar em sociedade. Ok? Isso é algo relativamente novo no nosso ordenamento. Surgiu há pouco mais de 5 anos. Até então não existia. Como a própria EIRELIS não existia. Então, essa transformação atípica entre as diferentes espécies está prevista... Isso pode cair na OAB, tá, senhores? 1033, parágrafo 1º, 968, parágrafo 3º, 980A, parágrafo 3º. A transformação de uma espécie de empresário em outro. Entenderam o que eu falei? Então, voltamos ao conceito de sociedade. Não faz pergunta difícil. Qual é o teu nome? Tiago. Tiago. Ai, Tiago. Não é tão simples assim. Se não recomponha a pluralidade nos 180 dias, a rigor a junta não dá baixa de ofício. Salvo situações excepcionalíssimas. Às vezes pode haver uma denúncia, uma provocação. Ah, ficou lá o Unipessoal, já faz mais de ano e tal. Aí a junta pode tomar alguma medida. Mas, via de regra, se tu reconstruir a pluralidade um ano depois, a junta aceita como se nada tivesse acontecido. E aí tem uma pergunta ainda mais difícil de responder, Tiago. Como é que fica durante esse período que excedeu aos 180 dias? Porque se tu está dentro dos 180 dias e reconstituiu, ok. Agora, se tu reconstituiu com um ano, como acontece toda hora? Tu ficou um ano Unipessoal. Aí, alguns autores falam que naquele período tu virou um empresário individual, naquele período tu virou uma sociedade em comum, naquele período tu era uma limitada com responsabilidade ilimitada. E aí eu estou citando os entendimentos do Fábio Tóquers, que é lá de... do Paraná, da PUC do Paraná. O Alfredo de Assis Gonçalves, que é da Federal do Paraná. Enfim, tu pode dizer qualquer coisa. Porque sempre vai ter alguém dizendo contigo. E eu tenho um entendimento muito particular que eu nunca vi ninguém dizer. E o meu entendimento, não sei se alguém já disse, se alguém já disse, eu já nem lembro para atribuir a fonte. Mas, eu entendo que não aconteceria nada. Continuaria sendo uma limitada. Porque a lei não impõe nenhuma sanção. E como eu tenho aquele entendimento bem liberal, bem flexível, no sentido de que essa exigência de reconstituição é uma bobagem, e como não existe nenhuma sanção expressa, por mim, continuo um sócio único de uma limitada, com responsabilidade limitada, como era antes de estourar o prazo. Para mim. Mas tu vai ver autores dizendo, não, agora a responsabilidade é ilimitada. E aí esses mesmos autores, esses mesmos autores assim, ah, mas e se a reconstituição acontecer após um ano? Porque todo mundo sabe que acontece, depois de um ano. Aí não, mas aí ressuscitou aquela limitada, né? Aí Deus diz, pô, a ressurreição é um fenômeno raro na natureza, e no mundo jurídico igualmente raro. Eu tenho dificuldade em aceitar uma ressurreição, assim, né? Toda hora, como acontece, né? De vez em quando uma ressurreição a gente até aceita, mas assim, pra mim, continua existindo. Nunca morreu pra ressuscitar, ok? Mas tem uns que dizem que morreu, que mudou de tipo, que é empresário individual, que é sociedade em comum. É uma confusão. É uma confusão. Ninguém sabe nada. Cada um chuta pra um lado. Tá bom? Aí tu vai ter duas teses. Qual é o teu nome? Vera. Tu vai ter duas teses, né? Se o credor, obviamente se eu fosse advogado do credor, eu ia sustentar com o respaldo doutrinário que o sócio único responde com todos os seus bens. E, obviamente, esse sócio único vai dizer que não tem nenhuma irregularidade. Ok? Seria uma discussão. Mas aí vai depender, mas não é uma questão pacífica. Não. Tá bom? Vamos adiante, senhores? Então, falamos das exceções à pluralidade, elevado grau de comprometimento do agente. Isso também é importante. Ser sócio. Ser sócio. Adquirir o status de sócio significa assumir direitos, ou melhor, titularizar direitos e assumir obrigações. Titularizar direitos e assumir obrigações. O que significa isso? O sujeito, quando se torna sócio, ele passa a titularizar direitos e assumir obrigações. Que espécie de direitos? Vamos falar das obrigações primeiro. os deveres, né? Vamos falar dos deveres. Qual é o principal dever de um sócio? Então, ele assume direitos e deveres. Qual é o principal dever de um sócio? Está no 981. É só ler o 981. Senhores, o principal dever de um sócio? O que é o contrato de sociedade das pessoas que recitocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre símbolos e resultados. Esse é o dever ou é o direito? Partilhar os resultados é o direito. E qual é o dever aí? Contribuir, né? Contribuição. E olha o que diz o 981. Contribuir com bens ou serviços. Sim ou não? Muito cuidado. Primeira observação. Contribuir com bens ou serviços. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque daí a Dalvimara leu o 981, gravou o 981, vai contribuir com bens ou serviços. Bens ou serviços. Aí cai assim, na limitada, só se podem contribuir com bens ou serviços e a Dalvimara vai lá e marca errado. Errado. Por quê? Porque tem 1055, parágrafo segundo. Que diz o quê? É um artigo específico das limitadas. Que diz o quê? Viviane? O que que diz? Parágrafo segundo. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. Cuidado para não ser induzido em erro pela leitura do 981 e achar que pode contribuir com bens ou serviços numa limitada. Porque na limitada é vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços. A contribuição tem que ser em dinheiro ou em bens. Nas SA's a mesma coisa. Dinheiro ou bens. Essa contribuição em serviços que está no 981 só vai se aplicar para a sociedade simples. Via de regra. Ok? Então, tu tem que contribuir com bens. Dinheiro ou bens. Entenderam? Na origem. Mas na verdade, na verdade, também tu vai precisar que os dois vão aportar dinheiro. Só que um vai assumir os riscos e a administração. A gente vai falar da comandita na próxima aula. Também. Mas igual, tu não vai poder integralizar serviços na limitada e nas SA's. Tu até pode admitir, por exemplo, na SCP, tu até pode admitir na sociedade simples, mas não nas limitadas e nas SA's, que é onde interessa para o exame de ordem. Sim? Então, cuidado com essa parte 981. O principal dever de um sócio é contribuir para a formação do capital social com bens ou dinheiro. Via de regra. Serviços na sociedade simples. Quais são os outros deveres de um sócio? dever de lealdade. Dever de diligência. Dever de fidelidade, a gente pode falar. Ou seja, o sócio não pode, por exemplo, se omitir de participar das deliberações onde o seu voto é importante, se omitir de assinar documentos, se omitir de comparecer, prejudicar o desenvolvimento dos negócios. Um sócio não pode praticar atos de concorrência. eu sou sócio do Gabriel na churrascaria, só que eu fico ali no meu horário de folga vendendo churrasquinho na porta, espetinho. Não posso praticar concorrência. Eu não posso usurpar oportunidades da companhia. Eu sou administrador da sociedade, eu fiquei sabendo de uma coisa tão legal, uma oportunidade para a companhia, mas eu achei tão interessante aquela oportunidade que eu resolvi assumir para mim e peguei para mim aquela oportunidade ao invés de fazer em favor da sociedade. Não pode, não pode. Eu tenho que manter também o dever de sigilo, de confidencialidade em relação às informações. Sim? E por que eu estou falando dos deveres? Porque existe uma modalidade de extinção do vínculo societário em que a violação a um dever é algo muito importante. Na verdade, só vai poder haver essa extinção do vínculo se houver a violação a um dever. E eu estou me referindo à exclusão do sócio. Eu não sei se vocês estão lembrados, eu não sei se vocês estão lembrados, mas é importante que eu diga, porque é um tema importante, que o vínculo de um sócio pode se resolver, a gente chama, o Código Civil chama Resolução da Sociedade Sociedade em relação a um sócio. Como é que a sociedade se dissolve em relação a um sócio? A gente pode falar, por exemplo, em morte de sócio, a gente pode falar em retirada do sócio, a gente pode falar em sessão das cotas e a gente pode falar em exclusão. Eu não vou aqui neste momento diferenciar cada uma dessas modalidades, embora seja, posso diferenciar rapidamente, mas não vou entrar em muitas sutilezas aqui em muitos detalhes, embora cada uma delas tenha uma série de peculiaridades importantes. Morte é auto-explicativo, quando o sujeito morre, extingue-se o vínculo com a sociedade. retirada é a saída voluntária, quando o sócio voluntariamente deseja sair da sociedade, ele manifesta esse desejo e sai, eu quero ir embora e vai. Sessão é quando ele transfere a participação acionária para um terceiro, ele vende ou aliena as suas cotas, a sua participação acionária. E exclusão é a saída involuntária, quando ele é demitido, expulso, excluído, afastado, saído, chutado da sociedade. E essa exclusão só tem espaço quando o sócio viola um dever. Eu não posso excluir um sócio, e aliás, esse foi o tema da tese de doutorado do professor Luiz Felipe Spinelli, não sei se tinha publicou livro, mas ele me passou a tese de doutorado dele por e-mail, imperdível, de excelente qualidade, acho até que já saiu o livro, tá? Então, obviamente, ele esgota o tema, nessa obra, mas, em linhas gerais, a exclusão do sócio, que é um tema que ele gosta muito, não tem espaço se não há uma violação ao dever. Aquela sociedade clássica, entre marido e mulher, sociedade conjugal, e também uma sociedade empresária. Dissolve-se a sociedade conjugal, e aí, o sujeito que é majoritário na sociedade empresária, que é excluir o minoritário. Pode essa exclusão, senhores? A extinção do vínculo matrimonial é motivo suficiente para eu excluir o meu minoritário? Claro que não. O grande erro foi ter constituído a sociedade, agora aguenta, né? Mas se o sujeito não violou nenhum dever, não é porque eu não gosto mais de ti, não quero mais de ti, ele não fez nada. Ele não fez nada. Percebem? Não é fundamento, embora a gente tenha muitas decisões judiciais erradas, o STJ corrige isso, mas a gente encontra no âmbito dos tribunais estaduais ainda, a quebra da fé, não quero mais, bom, se tu não quer mais ser sócio, tu te retira, tu sai, tu vai embora. Agora, tu não pode excluir, porque isso se chamaria de cláusula potestativa, ou condição potestativa. Tu vai ser meu sócio enquanto eu quiser, quando eu não quiser mais, eu te chuto, ok? Não pode, eu me manter sócio segundo o bel prazer daquele controlador. Entendem o que eu estou falando? Eu tenho que estar praticando algum ato ilícito, alguma falta grave, a violação, algum dever. Há casos em que os sócios brigaram, um deu um soco no outro, arrancou um dente do outro, e não foi excluído da sociedade. Corretamente, não foi excluído. Como assim? Isso quer dizer que está valendo a porrada? Desavenças fazem parte. É claro que aquele que agrediu vai responder criminalmente por lesão corporal, pode responder até por dano moral, mas, se ele não coloca em risco a atividade, o negócio, estou numa reunião, me exaltei, o sujeito me provocou, e nesse caso, o sujeito é provocado mesmo, porque queria excluir o sócio, sabia que ele era invocado, fez uma provocação, tomou o soco, perdeu o dente, e não conseguiu tirar o sócio. Por quê? Porque o juiz corretamente entendeu que isso não colocava em risco a atividade. Não é porque eu me envolvi num acidente de trânsito, não é porque daqui a pouco eu não pago lá o meu condomínio, se isso não causa perturbação, para a atividade não é motivo para a exclusão. Eu vou poder ser excluído se eu colocar em risco a atividade, o negócio, se eu prejudicar a companhia. Entenderam isso? A sociedade. Por isso que é importante saber um pouco os deveres de sócio. Mas os sócios também passam a titularizar direitos. Quais são os direitos do sócio? A gente pode dividir os direitos em duas classes. Os direitos de natureza patrimonial e os direitos de natureza pessoal. Direitos pessoais e direitos patrimoniais. Exemplos de direitos patrimoniais. Participar dos lucros, é o principal direito, está lá, partilha do resultado. Nenhum sócio pode ser alijado de participar do lucro, tu é sócio, tu contribuiu para a formação do capital, isso te legitima a participar do resultado. Participar do acervo em caso de liquidação e receber o reembolso em caso de retirada. Depois, a gente pode falar em direitos de natureza pessoal, votar e ser votado. direito de fiscalização, direito de retirada. Cuidado, cuidado, cuidado. Esses direitos, eles têm um espectro muito amplo e muito diferenciado. A extensão e a intensidade desses direitos vão depender do tipo societário adotado. o que significa isso? O que significa isso? Direito de voto, por exemplo, depende do tipo societário. Nas SA's, o direito de voto não é um direito essencial. Não está no rol do 109, da lei das SA's, que trata dos direitos essenciais. porque ele pode ser suprimido. Eu posso ter um acionista que não tem direito de voto, titular de ações preferenciais, que abre mão do direito de voto em nome de uma vantagem econômica. Cai na prova da OB, já caiu. Numa SA, o acionista pode abrir mão do direito de voto em nome de uma vantagem econômica. O direito de voto não é um direito essencial. Numa sociedade simples, numa sociedade limitada, tu não pode abrir mão do direito de voto. direito de fiscalização. Numa sociedade simples, o sócio pode verificar os livros a qualquer momento. Analise os livros. Numa sociedade limitada, os livros têm que estar à disposição 30 dias antes da realização da Assembleia. O sócio pode examinar os livros até 30 dias antes da realização da Assembleia. Numa SA, o acionista não tem direito de examinar os livros. Só se ele tiver 5% do capital e um fundado motivo, uma fundada suspeita. Ou seja, eu sou acionista e não tenho acesso aos livros. Porque o direito de fiscalização numa SA é exercido de maneira indireta por meio de um órgão chamado Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Percebe a diferença? O direito de retirada na sociedade simples ele é imotivado. Na sociedade anônima precisa de um justo motivo. O que eu quero dizer é que esses direitos vão ser diferentes dependendo do tipo societário. O mesmo direito pode ser aplicado de maneira completamente diferente. Por último, dotado ou não de personalidade com uma finalidade econômica. Toda sociedade visa lucro embora nem toda sociedade seja empresária. E aí nós vamos falar da dicotomia das sociedades quanto ao gênero ou natureza. Quanto ao gênero ou natureza. A gente pode dividir as sociedades em sociedade simples sociedade empresária. Sociedade empresária é aquela que exerce atividade própria de empresário sujeito a registro. Artigo 982. Ato constitutivo é na junta comercial e submete-se ao processo de falência. Sociedade simples aquela dos profissionais liberais cooperativas ato constitutivo arquivado no registro civil de pessoas jurídicas submete-se ao processo de insolvência civil. Sim? Então nem toda sociedade empresária toda sociedade visa lucro sim mas nem toda sociedade empresária sociedade de produtores rurais é uma sociedade simples sociedade de profissionais liberais médico engenheiro advogado sociedade simples uma cooperativa é uma sociedade simples não submetem ao processo de falência por exemplo ok? E aí senhores esse é um quadro resumo do regime jurídico da atividade econômica no Brasil eu posso me inscrever como empresário individual posso construir uma sociedade ou construir uma ERELE se for uma sociedade ela vai poder ser simples ou empresária ou seja quanto ao gênero ou natureza vai ser simples parágrafo único do 966 vai ser empresária 966 caput combinado com 982 e aí nós avançamos mais um passo e chegamos nos tipos societários que nós não vamos estudar hoje mas a gente pode fazer alguns comentários e eu tenho duas observações importantes para fazer antes de terminar a aula que é exatamente sobre esse quadro nós temos os tipos societários dentro da sociedade simples nós temos o tipo simples que é regulado do 997 ao 1038 nós temos a cooperativa que é o 1093 ao 1096 e nós temos ali o chamado tipo empresarial que é uma das observações que eu vou fazer e nós temos como tipos empresariais sociedade comum do 986 ao 990 sociedade em conta de participação do 991 ao 996 sociedade não coletivo do 1039 ao 1044 sociedade comandita simples do 1045 ao 1051 sociedade limitada do 1052 ao 1087 sociedade anônima 1088 e 1089 mais toda a lei 6404 e depois a comandita por ações ou seja nove tipos societários mencionados no código civil a sociedade vai ter que adotar um desses tipos apenas um e necessariamente um toda e qualquer sociedade que vocês conhecem vai se enquadrar num desses nove tipos simples cooperativa comandita limitada anônima um desses eu tenho duas observações para fazer a gente vai falar sobre os tipos na próxima aula mas hoje eu quero fazer duas observações primeiro primeiro o que que diz o artigo 986 do código civil que fala lá da sociedade em comum 986 o que que diz enquanto não escritos os atos constitutivos regeram-se a sociedade acerta com ações e organização pelo exposto nesse artigo o capítulo observadas subsidiariamente no que como ele forem compatíveis as normas da sociedade simples então observados subsidiariamente com ele foram compatíveis as normas da sociedade simples é isso que nos interessa 996 da Alvimara pode ler 996 faz favor da SCP o que que diz lá na SCP sim aplica-se a sociedade em conta de participação subsidiariamente no que como ele com ela foi compatível o disposto para a sociedade simples o disposto para a sociedade simples de novo viram olha o 1053 da Alvimara por favor o que que diz o 1053 cai na prova da OB senhores olha só senhores a sociedade simples que é regulada do 997 ao 1038 tem lá mais de 40 artigos tratando dela os demais tipos societários se a gente olhar sociedade em comum meia dúzia de artigos em conta de participação meia dúzia de artigos ou seja o código civil não repete uma série de artigos que são tratados especificamente na sociedade chamada de sociedade simples e essas normas da sociedade simples aplicam-se subsidiariamente a quase todos os outros tipos societários por exemplo exclusão de sócio retirada de sócio cessão de cotas questão de administradores nada disso é reproduzido por isso que quando eu falo do 1015 do 1016 do 1028 1029 1030 1033 fala da dissolução por exemplo todos esses artigos são exclusivos da sociedade simples ou só são tratados são tratados dentro do capítulo da sociedade simples mas se aplicam subsidiariamente aos demais tipos por força do 986 por força do 996 por força do 1053 que diz que a sociedade limitada rege nas omissões deste capítulo pelas regras da sociedade simples sim sendo que as limitadas podem eleger no contrato social como norma supletiva a lei das SAs ok primeira observação os tipos societários são regulados pelo código civil naquilo que eles têm de peculiar naquilo que eles têm de especial e aplica-se a quase todos os tipos societários o regramento do tipo simples ou seja as regras do 997 ao 1038 são regras gerais que se aplicam quando forem compatíveis aos demais tipos societários só não vão se aplicar a SA e a comandita por ações essas duas não submetem as normas da sociedade simples porque elas têm o regime da 6404 300 artigos entenderam o que eu falei? sim ou não? e a última observação antes da gente ir embora na verdade a penúltima sempre tem a última a penúltima leu 983 pra mim Fabiano faz favor 983 o que que diz? entenderam essa primeira que as normas da sociedade simples do tipo simples as normas do 997 ao 1038 são normas gerais que se aplicam subsidiariamente a quase todos os outros tipos societários por força do 986 do 996 cada tipo societário prevê a aplicação subsidiária das regras da sociedade simples sim o regramento da sociedade simples são grandes cláusulas gerais na parte de dissolução de exclusão de retirada de solução administradores responsabilidade só entenderam isso? sim? segunda observação 983 por favor vamos por partes a sociedade empresária e aqui nós estamos falando Fabiano do gênero do gênero da natureza a sociedade empresária deve regular deve constituir se na forma de um dos de um dos tipos previstos lá do 1039 ok a sociedade empresária deve adotar um tipo empresarial sim a sociedade simples a sociedade do gênero simples que tem a natureza simples pode adotar um tipo empresarial e não fazendo subordinar-se as normas que lhe são próprias primeira dificuldade aqui é que a palavra simples serve para designar o gênero da sociedade a natureza da sociedade e serve para designar um tipo societário o tipo regulado pelo 997188 e a gente ainda pode falar do simples senhores que é o regime tributário das MEs e EPPs o simples nacional que não tem nada a ver com isso aqui que eu estou falando absolutamente nada a ver é o simples tributário da lei 123 então é muita simplicidade mas tudo bem vamos lá a palavra simples então para designar um gênero uma natureza sociedade dos profissionais intelectuais sociedade de arquitetos engenheiros advogados e para designar um tipo então 983 fala do gênero a sociedade do gênero simples pode adotar um tipo empresarial e não o fazendo subordinar-se a normas que lhe são próprias o que significa dizer o seguinte eu posso ter uma sociedade do gênero simples adotando um tipo empresarial uma limitada que é o que vale a pena um escritório de contabilidade sociedade simples limitada uma clínica médica sociedade simples limitada sim escritório de advocacia não tá mas um escritório de arquitetura sociedade simples limitada isso não faz que essa sociedade simples se torne uma sociedade empresária não ela continua sendo uma sociedade simples que adotou um tipo empresarial entenderam isso e não o fazendo subordina-se as normas que lhe são próprias é o que a gente chama de sociedade simples simples ou sociedade simples pura sociedade simples pura é aquela sociedade do gênero simples que se submete exclusivamente ao regramento do 997 ao 138 na verdade vale a pena você ser uma sociedade simples e adotar um tipo empresarial adotar o tipo de uma LTDA é uma vantagem em alguns aspectos tem diferenças de regime aí não lembro teu nome fala Tiago só do tipo simples que pode de gênero simples e de tipo simples que pode não aí o tipo não vai ser simples né não sim 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 ela deixa na verdade ela vai ser de natureza simples e vai adotar o tipo de uma LTDA sim a cooperativa não poderia não não poderia certo Vera vai ser registrado igual registro civil registro civil de pessoas jurídicas registro registro civil de pessoas jurídicas não na junta perfeito não muda o órgão de registro não tem direito a falência continua sendo tudo que falei do gênero continua sendo um gênero simples só que adotou um tipo empresarial é até recomendável senhores entenderam o que eu falei Vera por causa do estatuto da OAB que verda que tem as características mercantis sociedade de advogados sócios exclusivamente advogados a sociedade que tem por objeto a advocacia só pode ser registrado na OAB não pode nem na junta nem no registro civil exclusivamente advocacia exclusivamente advogados e não pode ter características mercantis ela também é sui generis ainda senhores na aula que vem na aula que vem eu vou criar uma sociedade aqui já vou até dizer quem são os sócios vai ser o Gabriel que já está colaborando com a gente vai ser o Maurício que já está colaborando com a gente e vai ser a Dalvi Mara que já está colaborando com a gente então a gente vai criar na próxima aula a GMD e vai ser uma churrascaria certo? então assim me lembrem senhores que na próxima aula a gente vai começar falando da GMD e é interessantíssimo importantíssimo esse exemplo que eu tenho que falar para vocês e aí depois do exemplo a gente vai estudar os tipos societários à luz de diferentes critérios e nós vamos falar na aula que vem também sobre responsabilidade de sócios desconsideração da personalidade jurídica certo? e sobre essas três classificações três critérios de classificação personalidade jurídica estrutura composição econômica e responsabilidade de sócios agradeço muito a atenção de vocês foi um prazer e um privilégio bons estudos bom descanso e até o nosso próximo encontro muito obrigado e até o próximo encontro